A casa caiu, vazou áudio de hacker e suposta ligação entre Globo e Lula é revelada. Nós vamos fazer aqui, mostrar para você, quebrar toda a narrativa que você precisa entender. Temos alguns vídeos exclusivos, áudios exclusivos, que foram vazados. E aquela coisa que a gente vem falando. O Dino, o dinossauro, ele disse que as investigações contra o Bolsonaro são sérias e isentas. E a pergunta é por que tudo é vazado? Por que o que é falado pela Polícia Federal é vazado ao público? Por que a mensagem, áudios, vídeos, são todos vazados no Brasil? A expectativa do brasileiro é que quando existe algum tipo de áudio ou vídeo, alguma coisa entregue à Polícia Federal, automaticamente isso será vazado e todo mundo vai ficar sabendo. Mas só que a gente vai quebrar toda a narrativa aqui e mostrar para você a realidade do que está acontecendo. Então fica ligado aí, 22 minutos. Quem é que está no propósito dos 22 minutos aí? Bota a mãozinha ali, uma mãozinha. Tem pessoas que não têm a mãozinha rosa, bota a mãozinha amarela. Vamos lá. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos à família Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente. Fazemos vídeos todos os dias sobre assuntos que estão acontecendo no momento no Brasil. Por exemplo, hoje nós vamos mostrar para você como debater contra os petistas que vão usar esses áudios e vídeos totalmente ridículos para tentar acusar a direita. Coisas que nós vamos desmascarar agora. Se você quiser fazer parte do clube de membros, também torna-se membro aí do canal para ajudar a gente. Valeu? Então compartilha aí. Vou dar cinco segundos para você compartilhar com o pessoal do WhatsApp, pessoal do Facebook, pessoal do Telegram. Compartilha aí, vai compartilhando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Obrigado aí por ajudar o canal e compartilhar. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, para bater um papo sobre isso aqui. Primeiramente, vamos falar sobre a Globo. Porque a Globo, quando nós vimos a verba do regime Lula sendo distribuída entre meios de comunicação, a Globo ficou com uma porcentagem gigantesca. Na época do Bolsonaro, era um 20%. Agora, no regime Lula, 58%. E o que a gente vê? A gente vê um repórter da Globo falando isso aqui. Ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias. Porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgat, vocês já estão tendo muito trabalho. Então esquece essa história de reforma ministerial. Cara, isso aqui é o maior absurdo que... Quer dizer, o Brasil, cada dia, você encontra um absurdo maior que você já viu na sua vida. Você tem um jornalista da Globo dizendo o que o ministro quer que ele fale. Não fale disso. Vocês têm que continuar falando disso. É como se fosse assim. Viu o dinheiro que vocês estão recebendo? Então, quer receber mais? Continua falando o que a gente está falando. Olha só, repetindo para você entender o absurdo. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro. Mandei uma mensagem. Perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. Alguma coisa nova. Ele disse o seguinte, nada disso. Nem hoje, nem nos próximos dias. Porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgat. Vocês já estão tendo muito trabalho. Vocês têm que ficar focados nessa narrativa. Vocês têm que ficar focados na narrativa. É essa narrativa. Aí você vê vazando imagem, vazando áudio, vazando vídeo. E vamos mais, que hoje tem muita coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio 22 minutos aqui que o negócio está pegando. Vamos pegar algumas matérias aqui. Por exemplo, olha essa aqui. Olha alguns áudios vazados que a gente vai ficar sabendo agora. Olha isso aqui, por exemplo. Escuta isso aqui. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento. E sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal. E acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. Então aqui você tem um áudio vazado. Esse áudio foi entregue à Polícia Federal. Não sei o que está fazendo nas redes sociais. Mas muitas pessoas estão dizendo que é a Carla Zambelli. Eu conheço um pouco da voz da Carla Zambelli. Ele, obviamente, não é ela. Ou seja, é uma mulher falando sobre um pagamento. O que isso prova? Absolutamente nada. Eles precisam saber quem é essa mulher. Precisam identificar essa mulher. E questionar que pagamentos é esse e de quem. Porque até o momento é uma voz de uma mulher falando com ele. Ou seja, narrativas. Tem gente dizendo que a Carla Zambelli não é a voz dela. Então a gente sabe que ela não é. Aí já estão dizendo que é uma assessora da Carla Zambelli naquela armação. Aonde a Carla Zambelli supostamente pagou para que ele fizesse algumas coisas. Bom, isso tem que ser provado. Isso tem que ser provado. E lembrando a você que o hacker de Araque, ele acabou de ser condenado por 20 anos. Então é aquela coisa. Cara, eu vejo o seguinte. Ele foi condenado em primeira instância. Ele vai ser julgado em segunda instância, terceira instância. Você sabe como é que é a justiça do Brasil, né? Eles só querem prender oposição. Se é do lado deles, é camisa vermelha, é primeira, segunda e terceira instância. E olhe lá o que vai acontecer. Mas o fato é que existe agora, como ele é um cara condenado a 20 anos em primeira instância, o PT já tem interesse de colocá-lo como deputado federal. Entendeu? É mais ou menos isso. Já pode agora ter algum interesse. Agora pode ser que traga o interesse. Mas você vê a mídia protegendo, você vê os petistas protegendo, você vê todo mundo elogiando o cara. Só que o cara tá preso por mentira. O cara tá preso por manipulação. O cara tá preso por enganar. O cara tá preso por fazer todas essas coisas. Então vamos abrir a mente. Não vamos cair em narrativas. Vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Mais vídeos que foram vazados. Olha isso aqui. Eles estenderam a mão pra mim. Me tratou hoje como se fosse um filho. Uma coisa que não aconteceu na minha vida. O tamanho dela. Eu me servia leite. Leite com noção. Na mesa. E acompanhando, comendo. Eu fui lá pra pegar o meu filho dela. Eu vi. Nossa. Então ele diz que a Carla Zambelli lhe tratou muito bem. Que a mãe lhe serviu leite com chocolate. Sei lá que desgraça. Quer dizer, aí você vê. O que que isso tem a ver com a investigação? Então eles estão mostrando a voz dele. Ele falando sozinho. Como se isso fosse algum tipo de prova. É como se eu chegasse e falasse. Olha, eu conversei com o presidente Bolsonaro. Aí mostra aí a prova, Fábio. Aí eu boto um áudio. Oi, presidente. Sou eu, Fábio. Como é que estão as coisas? Ah, entendi. E você não escuta a voz do Bolsonaro. Então como é que é provado que eu estou falando com A, B ou C? Se só é minha voz. Ele poderia fazer esse áudio a qualquer momento. Quer dizer, não tem nenhuma credibilidade. A mídia de esquerda vai tentar jogar. O cara teve um petista conversando comigo. Uau! Uau! Esse hacker! Agora ele acabou! Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. O hacker está preso. Foi condenado. Ele não tem nenhuma prova. Mas ele é um testemunho. Testemunho de quê? Ele não tem prova de nada. É um cara petista. É um petista que diz que quer ser um deputado de esquerda. E aí falando essas coisas. Claro que agora ele vai mudando as coisas. Olha o outro áudio que saiu. Vamos lá. Outro áudio. Eu nunca quis me falar um oi. O Bolsonaro nunca quis me falar. Ele está falando que eles estão querendo lá. Ele tem uma equipe que ele só falou. É bom ele não ouvir o título? Porque pode ter mais. Ele falou que o maracinho sou eu e vai vir. Você joga o que está me dizendo do Bolsonaro. Por que você não está fazendo a frase de Ula? Eu não vou ser de esquerda. Eu sei que você já é. Você acha que o presidente do Bolsonaro está recorrendo esse risco de me receber lá? De me receber lá? Se eu não fosse ser algo que ajudasse muito ele. Mais uma vez. Uma narrativa dele dizendo que o Bolsonaro queria muito recebê-lo. Meu filho, eu não quero ouvir o cara que acabou de ser condenado por 20 anos dizer o que todo mundo quer ouvir. Todo mundo da esquerda quer ouvir. Eu quero ver um áudio do Bolsonaro dizendo que queria se encontrar com ele. Eu quero ver isso. Porque isso seria o batom na cueca. E escutar o áudio de um lado não quer dizer nada. Absolutamente nada. Cara, eu não entendo. Isso aqui virou assim, uau, a grande história da esquerda. E por isso que nós precisamos fazer vídeos sobre isso. Para que você tenha ferramentas para poder debater com o petista e mostrar para ele. Quando você escuta esses áudios que eles vão colocar nos grupos, você mostra para ele. Tem a fala do Bolsonaro? Tem o Bolsonaro? Não é só... Não vale de nada isso aí. Isso aí, uma nota de três reais, tem o mesmo valor. E eu vou colocar mais vídeos. Um outro áudio. Vou colocar todos esses áudios lá no grupo de WhatsApp. E também vou colocar um outro. Que ele fala de umas coisas mais sérias ainda, né? Mais sérias ainda. Então, eu vou pegar isso aqui agora. Isso aqui também é interessante. Que eu quero que você veja esse aqui. Esse aqui também é interessante. Você pega esse vídeo aqui. Esse aqui é um novo vídeo que foi vazado. Vazou um novo vídeo. Olha esse aqui. Ele não tem som. Mas imagens foram vazadas agora. Das pessoas que entraram agora no... No STF, parece, né? Olha isso. As pessoas entrando. Então... E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, né? Porque esse vídeo foi vazado. Mais um vídeo vazado. É o que eu estou falando. A justiça séria brasileira que tudo vaza. E aí... Claro que vaza coisas que ajudam a direita. Como o vídeo do G. Dias. Mas também vazam coisas que... Eles tentam criar uma narrativa em cima, né? Porque aqui nós estamos vendo isso aqui. E a gente vai ver um ponto interessante que é no meio desse vídeo. Está vendo? Vá no comentário aí. Você que já viu. Já ouviu todos os áudios. Quer dizer, você que ainda não tinha visto esses vídeos e esses áudios vazados. Bota a mãozinha ali. Duas mãozinhas ali, Rosa. Quem não tinha visto ainda? Olha as imagens. Isso aqui são imagens inéditas que foram vazadas agora. Dentro, no caso ali, do STF. Olha isso. Mais pessoas chegando com lanterna. Aí parece que ali as pessoas quebram a porta. Olha só. Vão bater na porta. Está fechada. Vão dar pé na porta. Os vândalos são vândalos. Vândalos que estão quebrando as coisas. São vândalos. Aí entra. E aqui a gente vai falar uma coisa interessante. Presta atenção no que está acontecendo. Então, eles quebrando ali tudo. Tentando quebrar tudo. Aí, olha só. Então, o que acontece? Aqui você vê a polícia saindo. A polícia saindo. Então, a polícia saiu. E sete minutos depois foi que aconteceu. Porque a cor do que está escrito aqui. Porque você não vai dar para ler. Porque está muito pequeno. Aqui, olha. A invasão do órgão da presidência, do STF, ocorreu sete minutos após a PM deixar o local. Ou seja, a PM sai e eles entram. A pergunta é por que a polícia saiu. E aonde estavam os soldados? Aonde estavam as pessoas para proteger? Então, ali você está vendo a polícia. A polícia estava ali dentro. Então, obviamente, não tinha ninguém. Quando a polícia estava ali. Mas, uma vez que a polícia sai, sete minutos depois, invadem o negócio. Aí, você não consegue entender como é que eles conseguiram invadir. Se a polícia já tinha dado a limpa. A polícia já tinha averiguado. A polícia já tinha reforçado a situação. Então, você vê que existiu um despreparo total. Você viu que, realmente, nós temos um governo incompetente. Como é que está dizendo aqui? A servidora trancou a sala do secretário-geral do STF minutos antes da chegada. Então, está ali. Ela trancando a sala minutos antes da chegada. Ela trancou aquela sala. Depois, você viu a pessoa tentando entrar e não conseguiu entrar. Então, o que acontece? Aí, nós temos aqui um nosso muito bom senador falando isso aqui. Nós temos um integrante do governo, do alto comando, que estava em poder de decisão, que deveria ter acionado o plano escudo e não acionou, que deveria ter acionado a força de segurança que estava de prontidão e não acionou. Houve uma sucessão de omissões que levaram a essa ocupação criminosa. Olha, quem deu causa, quem contribuiu para ela, quem facilitou o processo. Veja, há informações dizendo que esse personagem teria facilitado a chegada de manifestantes, inclusive em locais de armamentos. Por Deus, nada aconteceu do ponto de vista de uma violência armada dentro do Palácio do Planalto. Mas até isso está nas informações repassadas na CPI. Então, sim, nós queremos a vinda do general G. Dias na próxima semana para que ele preste o seu depoimento, esclareça os fatos. E, certamente, o G. Dias tem muito a dizer. Porque, primeiro, ele alerta o que está para acontecer. Ele alerta a vinda. Posteriormente, certamente, depois de conversar com alguém, ele passa a exercer um silêncio sepulcral. Ele não responde mais, ele não toma nenhuma medida. Certamente, alguém que está no andar de cima deu a ele alguma orientação. Não tem outro sentido. Ele precisa vir à CPI e esclarecer o que aconteceu, de quem foi a ordem para que não agisse para proteger o Palácio do Planalto. Exatamente, de quem foi a ordem. Então, aqui, pessoal, você vê que a casa caiu. As narrativas são todas derrubadas. Num vídeo rápido, de 22 minutos, a gente conseguiu derrubar todas as narrativas. Então, por que a PM não estava ali? Por que eles invadiram sete minutos depois que a PM saiu? Por que o G. Dias abriu as portas? O G. Dias virá. Ele irá comparecer à CPMI, mas irá falar? Ou vai ficar calado? Provavelmente vai ficar calado. A gente não sabe. Então, o que acontece? Eu acho que, nessa questão do G. Dias, ele vai falar algumas coisas. E ali a gente vai... Eu acho, isso é a minha opinião, que o governo Lula vai usá-lo como boi de piranha. Porque o G. Dias já está, nesse momento, no inquérito do 8 de janeiro. Ou seja, já está sendo investigado por Alexandre de Moraes. Ou seja, eu acho que o Lula está vendo que o G. Dias vai cair. Então, o Lula vai usá-lo como boi de piranha. E, daqui a pouquinho, o Lula vai dizer que não sabe quem ele é. Não era seu amigo e nunca o viu. Basicamente isso. Então, eu vejo aqui que é o seguinte. A Carla Zambelli se tornou réu, nesse momento. A Carla Zambelli. Então, a Carla Zambelli, a casa caiu. Provavelmente a casa vai cair pela casa Zambelli. Porque a Carla Zambelli, ela cometeu um erro. Se juntou com alguém que nunca ela deveria ter se juntado. Mas isso não é crime. Não é crime. Mas isso vai complicar a sua vida. E, agora, com a questão da arma, que ela se tornou réu, agora vai ser julgada. Nós teremos a probabilidade grande dela ser colocada, ser caçada e perder o seu mandato. Então, eu acho que a casa da Zambelli realmente, infelizmente, caiu. O G. Dias. Eu acho que a casa do G. Dias também caiu. O G. Dias, ou ele será preso, sendo usado como um boi de piranha, que o PT vai jogar ele no lixo para ser comido. Ou, se ele não cair na prisão, ele vai cair porque as investigações vão fazer com que ele caia. Já caiu, né? Porque já perdeu o ministério, já perdeu tudo o que tinha. Então, também caiu. E o cara do hacker, que pegou, agora, 20 anos de prisão. Primeira instância, mas caiu. Por que a importância disso, Fábio? Porque desmoralizou toda a visão. Porque, no Brasil, nós temos os militantes petistas. Esses, não importa. Eu fico debatendo com militantes petistas quase todo dia. Não importa. Não há nada que você possa fazer para mudar a cabeça deles. Eles gostam dessa bandidagem. Então, não tem o que você possa fazer. Então, é um militante petista. Agora, as pessoas que são aquelas que gostam de futebol, que não estão se importando com a política, que é a maioria do Brasil, essas pessoas, quando veem o que eles viram primeiro, que era, olha o que ele falou do Bolsonaro, olha o que ele falou do Bolsonaro. Aí, você chega para aquela pessoa e fala assim, o cara foi condenado 20 anos de cadeia. Aí, essa mesma pessoa para, ô, peraí, peraí, peraí. Então, o cara, ele foi condenado por mentir, foi condenado por dar golpes, foi condenado por invadir privacidade de pessoas. Esse mesmo cara disse que Bolsonaro... Então, essa pessoa começa a pensar e ela diz, ah, não acredito. Entendeu? Não tem confiança. Não tem como você confiar no depoimento de uma pessoa dessa. Então, a casa dele caiu. O argumento dele caiu. E por isso que você vê a esquerda voltando para as joias. Não fala mais da questão do hacker. Isso aí é mais um fato. E aqui também, a casa caiu da Globo. Por que caiu? Porque o repórter confessa que ele está propagando, reportando o que o ministro do Lula disse para fazê-lo. Continue na narrativa. Continue falando sobre o CID. Continue falando sobre essas coisas. Não fale sobre as outras coisas. Fale sobre isso que a gente está falando para você. Então, você vê que realmente você vê a casa caiu. Hoje, realmente, é o vídeo da casa caiu. Caiu para todas essas galeras. Então, nós precisamos abrir a mente, entender a jogada, precisamos falar e te dar munição para poder lidar contra essas narrativas. Essas narrativas mentirosas, você precisa ter o pé no chão para poder se proteger e conversar com as pessoas que estão meio perdidas, estão sendo manipuladas pela esquerda, pelos militantes petistas. Você precisa ajudar essas pessoas a abrirem a mente e entender. É áudios que não têm voz de Bolsonaro ou Zambelli. Áudios de uma pessoa falando o que ele quer dizer. Vídeos que mostram invasores sete minutos depois que a polícia saiu. Por que a polícia saiu? Onde estão as outras polícias? Por que o G. Dias abriu as portas? Então, são coisas assim que nós temos que questionar. Valeu? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, que daqui a mais tarde, hoje mesmo, faremos outro vídeo. Aí, ó, 22 minutos. Quem ficou até o final, coloca três mãozinhas rosas aí, aquele que ficou até o final. Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje à noite. Tchau.